Vamos até ver algumas repercussões aqui, a gente está aqui com a, por favor, para a gente mostrar que os políticos estão comentando essa operação, o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, colocou, Sérgio Reis e pelo menos o deputado Ottoni de Paula, neste momento estão sendo vítimas de um mandato de busca e apreensão, ordenada por Alexandre de Moraes, escreveu ele, e aí a gente também tem na oposição o deputado federal Marcelo Freixo, comemorou a operação, disse que está chegando a vez do vereador Carlos Bolsonaro, ele falou que está chegando, grande dia, e também teve outros, o deputado federal que também de oposição, Orlando Silva, antes que alguém se apresse em xigar o Supremo, foi Augusto Aras, o PGR do coração de Bolsonaro, que pediu as medidas contra Sérgio Reis e Ottoni de Paula. Esse é um detalhe importante, né, Shelp, de analisar, esse pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República, foi o pedido feito por isso, né? E assinado pela Subprocuradora-Geral Lindor Araújo, é muito interessante que no pedido de instauração do inquérito, ela aponta fatos muito concretos, né, que demonstram essa preocupação de atentado contra a democracia, por exemplo, ela afirma que o Sérgio Reis fez uma reunião com outras pessoas em um hotel de Brasília, no final de julho, para planejar, então, essa mobilização de 7 de setembro, né, e justamente com esse tom que a gente ouviu aí do Sérgio Reis, esse tom de ameaça ao STF, ou seja, uma convocação para pressionar o Senado, e depois tem aquele áudio dele falando que se o Senado não fizesse nada, né, quer dizer, eles não sairiam de lá até que o Senado tirasse os ministros do STF de lá. Então, esse é um fato muito importante, é de se observar o que isso significa, se é só um momento específico, algo para o qual a Procuradoria-Geral da República não poderia fechar os olhos, ou se é mesmo uma mudança de postura daqui para frente.